Sendo brasileiros, vocês que jogam na Inglaterra, constroem com um estádio que não está aberto sempre a qualquer partida, só partidas especiais acontecem lá. Então eu queria saber da tua relação, do teu sentimento de poder atuar lá, o Paquetá, por exemplo, que nunca joguei, estou muito ansioso. O DG agora falou, só joguei uma vez, uma final de Copa. Como é que é a tua relação de jogar em Wembley, sendo um jogador da Premier League? Obrigado. Olha, para mim em especial, eu estive lá na temporada passada, na final da Carabon Cup, infelizmente ganhou com o Manchester United. É um estádio maravilhoso. Acho que, enfim, me lembra até um pouco, por eles falarem tanto um pouco de jogar no Maracanã, né? É um sentimento especial de ser o melhor estádio, de ter toda essa história de Wembley. O campo é um tapete, acho que vai ajudar bastante os espetáculos. Dois países gigantes, assim, com muitos grandes jogadores, acho que é um palco especial e sem dúvida a gente espera ir lá, jogar bem e conseguir a vitória. São que eu me sinto mais confortável. O Dorival também, a gente já teve uma conversa ali, ele falou comigo ali, da forma que ele gostaria que eu pudesse jogar. Então, acho que essa liberdade é muito bom para continuar somando aí os gols e assistências. Então, está aí a coletiva de Douglas Luiz e Bruno Guimarães pela seleção brasileira. E Bruno Guimarães cita um teste duro para a seleção brasileira e a rivalidade entre os ingleses e brasileiros. Ninguém quer perder um amistoso com cara de jogo oficial. E vai ser um jogo muito especial para eles e para nós brasileiros. E também ele falou do prestígio da seleção brasileira na Inglaterra, mesmo sem título, o Brasil é isto com bons olhos. É isso aí, confira a coletiva na íntegra. Deixe o seu joinha para ajudar o canal a crescer, se inscreva para dar uma moral e os créditos do vídeo ao Redação Esporte TV da Globo. O bom dia fica daqui a pouquinho porque já tem jogador falando em entrevista coletiva na seleção brasileira. Vamos então com o Douglas Luiz. Me sinto muito confortável de estar com o Paquetá, o João, o Bruno mesmo, o André agora. São pessoas que eu consegui jogar contra, consegui jogar a favor na seleção sub-20, dizendo o Paquetá principalmente. Então, a gente tem uma liberdade. Eu acho que isso ajuda bastante na montagem do grupo ali. E falando sobre a dificuldade, é bem difícil sair da comunidade de onde eu saí, hoje estar podendo jogar a Premier League, para mim é algo inexplicável. Só eu, minha família que passamos por isso. A gente pode falar sobre isso, mas é muito feliz com tudo. Agora o foco é aqui na seleção, muito confortável com tudo. Douglas, boa tarde, Kiyomina Kamura, TV do Japão e IG News. Você está marcando muitos gols no Aston Villa. Qual é o segredo? Você, além de jogar bem como volante, meio campo, marcando tantos gols. E também, Dorival é técnico que utiliza características de jogadores. Então, você tem oportunidade, aqui na seleção também, você tenta marcar gol? Com os treinadores anteriores, eu normalmente sempre jogava de número 6 ali, de número 5, para ser mais claro. E a chegada dele me deu um pouco mais de liberdade, exatamente da forma que eu gosto de jogar. Então, aí eu consegui somar essa temporada aí, 10 gols e 10 assistências. Acho que é essa formação que eu me sinto mais confortável. O Dorival também, a gente já teve uma conversa ali, ele falou comigo ali, da forma que ele gostaria que eu pudesse jogar. Então, acho que essa liberdade é muito bom para continuar somando aí, gols e assistências. Douglas, aqui. Tudo bem? Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa temporada que você está vivendo, porque você está jogando em altíssimo nível. Provavelmente, talvez, sua melhor temporada aqui na Inglaterra. O que você sentiu que encaixou tão bem no seu jogo? E você tocou nessa função de 5 barra 6 aqui, né? É um ponto de interrogação para a seleção brasileira sem o Casemiro. Então, como você vê essa função e jogadores que possivelmente poderiam exercer esse papel? Bom, acho que a gente está com um grupo bastante qualificado. A gente tem o João, que é um jogador mais de pegada. Temos o André. Eu mesmo e o Bruno no clube, a gente exerce essa função de 6 e 8. Então, acho que o Dorival está bem servido. Acho que quem ele colocar ali para jogar vai tentar dar o melhor. Então, acho que isso é o mais importante. E sobre os meus números lá, como eu disse, estou muito feliz. No clube agora tivemos a lesão do Camara. Então, eu estou tendo que fechar mais ali no número 6 e 5. Então, eu estou bastante confortável. Estou aqui, estou feliz. E espero poder dar o meu melhor. Douglas, aqui do outro lado, o Fred Caldeira, da TNT Esportes. Numa pesquisa de entrevistas que você deu desde que sai da base do Vasco, eu achei uma frase que não sei se você vai lembrar, que você disse de dormir pobre para acordar rico. O que essa frase significa para você? E se você também, pelas beiradas, está conquistando o seu lugar aqui na seleção brasileira, como foi no início da sua carreira? Eu acho que essa foi a frase da minha primeira entrevista como profissional. E muita gente acabou entendendo errado, que achou que eu dormi pobre, acordei rico, e só porque eu joguei no profissional que eu já tinha ganho muito dinheiro. Mas o que eu quis dizer é que ali foi a mudança de chave da minha vida, como eu disse, de uma vida que nunca fui rico. E depois de ter feito aquele gol ali no profissional, ter podido mostrar o meu futebol para o mundo, acho que mudou realmente a minha vida. Então, essa que foi a frase que eu queria que todo mundo me tivesse entendido. Douglas, aqui Tiago Arantes, do UOL. Aqui na seleção você encontra caras como o Bruno Guimarães, o Richarlison, são vascaínos, né? São alguns mais claramente que os outros, mas são mais declarados que outros, mas são vascaínos. Tem o Léo Jardim, goleiro do Vasco, que acaba de chegar também. Como que essa resenha, vocês têm alguma resenha vascaína aí? E tem algum outro torcedor do Vasco no ambiente da seleção que você queira dedurar para a gente aqui? Cara, essa relação é muito boa. O Richarlison e o Bruno. Eu consegui descobrir ali do Richarlison uma vez nas Olimpíadas. Então, eu realmente nem sabia. Sobre o Jardim também, a primeira coisa, quando ele chegou aqui, eu falei, irmão, e aí, o que vai acontecer esse ano? Vamos sofrer de novo? Ele falou que precisava de algumas contrataçõezinhas, mas que o treinador, a mão, chegou ali e é um excelente treinador, então, creio que não vamos sofrer. Mas essa é a resenha, a resenha é muito boa. Fico feliz de ter atletas do Vasco aqui, podendo demonstrar que o clube é gigante. Que eu saiba não, né? Eu não perguntei ainda. Vou tentar pescar aí. Douglas, boa tarde aqui. Você joga na Inglaterra em alto nível há cinco temporadas, mas dá para dizer que na temporada passada, e nessa, você talvez viva o auge técnico, tático, é destaque do Aston Villa, que é um dos grandes destaques do campeonato inglês. Então, até por isso, toda a convocação que saía, e o seu nome não estava lá, tinha uma certa comoção, assim, ah, o Douglas Luiz joga vôlei, ah, o Douglas Luiz é da Noruega. Como foi para você passar por todo esse momento? Como foi para você enfrentar convocação após convocação e não ser chamado? Hoje você entende os motivos? Cara, eu procuro sempre fazer o meu melhor dentro de campo, e isso refletir numa convocação. Mas eu fico tranquilo, porque eu sei que a seleção, como eu disse, é recheada de meio-campos ali muito bons e que sempre está em uma qualidade muito alta. E procurei manter minha cabeça no lugar, falei comigo mesmo que meu momento ia chegar e me preparei o máximo. E agora chegou, estou aqui, e espero poder, se não iniciar uma partida, entrar dentro de campo no segundo tempo ali, poder resolver uma partida, poder mudar a história de um jogo. E isso foi bom para me preparar mentalmente. Douglas, bom dia, ou boa tarde aqui, bom dia no Brasil. É um prazer conhecê-lo, desejar a você todo sucesso. Olá, meus filhos, Nadal. Eu sou da KTV, Rádio Lagoa Dourada e FM, é um canal de esportes. Perguntaria a você o seguinte, estava vendo a relação, nós temos oito brasileiros que jogam na Inglaterra. Usando a frase do amigo anterior, a resenha de vocês com Dorival Júnior, em termos da seleção inglesa, falando especificamente do jogo de sábado, lá no Emelie. Qual o papo que vocês têm com o treinador, quais as sugestões, quais as referências que você tem, tem a respeito do time inglês? Então, eu jogando aqui, né, eu falando a minha opinião como jogador, jogando a Premier League, eu sei que é uma liga muito forte, eles com certeza não vão querer perder, eu acho que vai ser um grande espetáculo no Emelie, um estádio que não é qualquer jogador que pode jogar lá. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de jogar uma vez, em cinco anos, que foi uma final de Copa contra o Manchester City. Então, a gente sabe as dificuldades do jogo, a gente está procurando entender o trabalho do Dorival o mais rápido possível, que a gente sabe que não é fácil, é pouco tempo, que a gente tem que poder entender e poder executar dentro de campo. Então, acho que vai ser um excelente jogo, acho que momentos diferentes, a nossa reconstrução e a seleção da Inglaterra já com um grupo mais formado, mas a gente vai dar o nosso melhor para vencer essa partida. Douglas, Rodrigo do Canal Vamo, falando ainda sobre Premier League, Aston Villa, você no clube joga com o Watkins, que agora vai estar do lado oposto jogando pela Inglaterra. Quero saber se vocês conversaram sobre o jogo, apostaram alguma coisa, rolou essa resenha com ele? Ah, rolou, né? É que a convocatória da seleção da Inglaterra é um dia antes, eu acho. Então, mas a gente teve essa resenha, tem o Conza também, que é o zagueiro também do meu time que está na seleção. A gente sempre fica resenhando lá que se a gente se enfrentasse um dia, quem iria vencer, quem iria perder. Então, houve essa resenha, lógico que eu vou querer ganhar sempre, seja quem for, mas feliz também pela convocação dos dois que estão fazendo um excelente trabalho no clube e espero que a gente possa ser vencedor. DG, boa tarde. Eduardo Semblando, canal Ficli, 3 na área. O Brasil vive uma dinastia do Casimiro na posição de 5 há muitos anos e o Casimiro é um cara muito posicional no estilo dele assim e o Brasil jogou adaptado a isso durante esses anos todos. Até com a vinda do Diniz, que tinha um jeito diferente de jogar, o Casimiro manteve a posição. O Casimiro não está e vocês todos fazem mais uma posição e tem outras características, não são tão posicionais quanto ele. O Dorival vai transformar vocês, independentemente de nome, no 5 posicional ou vocês vão ter um pouco mais de liberdade para jogar? Boa sorte, bom jogo. Obrigado. Edu, então, eu acredito pela conversa que eu tive, mas a gente, na verdade, ontem foi o meu primeiro treino, treinando todo, o treinamento todo com o grupo. Então, eu tive uma conversa com ele, eu acho que ele vai tentar manter esse número 5, porque o Dorival é um cara que gosta muito de um jogo posicionado. Então, ele gosta muito do defender os 11 e do atacar marcando. Então, acredito que ele vai deixar esse 5 ali mais posicionado. E aí, eu não sei se vai jogar com dois volantes ou num triângulo ali, com um 5 e dois 8. Isso daí, eu vou conseguir ter um pouco mais de noção hoje, mas, eu acho que esse 5 aí vai se manter. Obrigado. Muito bem, e já tem mais jogador falando em entrevista coletiva. Aliás, jogador do mesmo setor, e a última resposta do Douglas Luiz foi justamente sobre isso, como é que se forma o meio campo. Ele está usando a terminologia do futebol inglês lá, lá eles gostam dessa história do jogador da posição 5, da posição 8, 6, 8. O 6 é o primeiro volante. O 6 é o primeiro volante. A gente aqui vê o 6 muito como lateral esquerdo. É, para a gente ser o 5, né? Se convencionou? Quer dizer, a maioria dos times, 5 como primeiro volante. 5 é o cabeça de área da minha época. Sim, é isso aí. É isso aí. Lá é o 6. E o 8 é o segundo homem de meio campo, para a gente também. Com diferença para o time do Santos, por exemplo, que o Santos, historicamente, o 6 é zagueiro. É, é verdade. O 9 Iguaçu também. O 9 Iguaçu adota isso. A linha do 9 Iguaçu é 4, 6, 2, 3. É a linha do Santos. A formação do Santos. No meu time de botão, já vou chamar o Bruno Guimarães. Ele espera um pouquinho. O Bruno Guimarães que é 5 ou é 8? O que ele é? É 8. Ah, ele é 8, mas está jogando mais de 5 recentemente. No meu time de botão é 2, 4, 3 e 6. O 4, para mim, é o zagueiro pela direita. 3 é o zagueiro pela esquerda. Não sei de onde eu tirei isso, mas no meu time de botão sempre é assim. Bom, vamos ouvir o Bruno Guimarães e na volta a gente completa o Bom Dia com o Coutinho e com a Aiella e já fala sobre as duas coletivas. E eles, desde quando saiu o Amistoso, eles dizem caramba, mal posso esperar para jogar contra o Brasil. Vai ser um grande jogo. O Wembley, o Wembley para eles é como se fosse o Maracanã para a gente. Então, o maior estádio, todos os ingressos foram esgotados muito rápido. Então, acho que, como você falou, essa geração tem o potencial deles de ser a geração de ouro. Acredito que tem muito talento, muito grande jogador. Acho que vai ser um grande jogo. Apesar de ser um Amistoso, todo mundo quer ganhar. Acho que vai ser um grande jogo para os amantes de futebol e vão aproveitar bastante o espetáculo. Bruno, boa tarde. Kyo Minakamura, TV do Japão e de News. Parabéns, chegada de segundo vídeo. Como é que foi a sua emoção? E já você tem experiência de cuidar do neném, então agora está participando muito? É, foi muita emoção. O segundo, sempre muito especial. o meu primeiro ficou um pouco com o ciúme dele, nos primeiros dias, mas agora já fala neném, neném, então já estamos ficando mais em família assim, momento muito especial, muito feliz. Enfim, espero poder trazer esse momento fora de campo que vem vivendo para dentro de campo e poder ajudar a seleção. Oi, Bruno. Boa tarde. Carlos Gil aqui da Globo, tudo bem? Na pergunta do Edu, ele até falou de Wembley, você respondeu e me chamou a atenção durante a semana muitos jogadores que atuam na Premier League, então na seleção passaram por aqui e essa relação que mesmo sendo brasileiros, vocês que jogam na Inglaterra constroem com um estádio que não está aberto sempre a qualquer partida, só partidas especiais acontecem lá. Então eu queria saber da tua relação, do teu sentimento de poder atuar lá, o Paquetá, por exemplo, que nunca joguei, estou muito ansioso, o DG agora falou só joguei uma vez uma final de Copa, como é que é a tua relação de jogar em Wembley sendo um jogador da Premier League? Obrigado. Olha, para mim especial, estive lá temporada passada, na final da Carabon Cup, infelizmente, ganhei o Monster United, é um estádio maravilhoso, acho que, enfim, me lembra até um pouco, por eles falarem tanto pouco de jogar no Maracanã, é um sentimento especial de ser o melhor estádio, de ter toda essa história de Wembley, o campo é um tapete, acho que vai ajudar bastante os espetáculos, dois países gigantes, assim, com muitos grandes jogadores, acho que é um palco especial, e sem dúvida, a gente espera ir lá, jogar bem, e conseguir a vitória. Bruno, Rodrigo do canal Vamo, minha pergunta, a gente sempre ouve muito no Brasil, que falta o Brasil jogar contra grandes adversários, adversários europeus, não só nas competições, na Copa do Mundo, por exemplo, que a gente inevitavelmente vai acabar enfrentando, e agora a gente tem a oportunidade de jogar contra a Inglaterra e contra a Espanha, não só duas seleções europeias, como de ponta. Então, quero saber para vocês, jogadores, o quão importante isso é na formação desse grupo, na preparação para uma Copa América e, obviamente, para a Copa do Mundo lá na frente. Olha, eu acho que são dois grandes testes, apesar de ser o primeiro jogo do professor Dorival, nossa primeira semana com ele, estamos mudando alguns conceitos que a gente vinha fazendo aqui, tentando entender algumas ideias que ele tem para a gente. Os adversários dizem por si só, dois grandes jogos, dois grandes estádios, duas grandes seleções. Acho que a gente tem que aproveitar ao máximo do tempo que a gente tem para botar em prática. A gente está treinando toda essa semana com o professor de ficar com a bola, de movimentar a bola, de fazer o jogo, de acionar os pontos em condições de um para um. Sabemos que temos grandes jogadores, enfim, vamos formar um grande time, estamos muito confiantes e muito felizes de estar podendo dar continuidade no trabalho e é sempre especial poder jogar com um time de ponta ainda mais nesse momento perto da Copa América para nos prepararmos muito bem. Bruno, boa tarde aqui atrás. Júlio Gomes, o Albansports. Bruno, na primeira convocação, no primeiro encontro da seleção brasileira com o Diniz, os jogadores estavam muito curiosos, animados, o treino é completamente diferente, você era, inclusive, um dos caras que já conhecia. Eu queria que você comparasse com essa primeira semana do Dorival. Dorival também é conhecido no Brasil por ser um treinador ofensivo, mas de outro jeito. Que outro jeito é esse? Que grandes modificações são essas, qual é essa característica do Dorival? O que pode ser colocado como uma característica específica do novo treinador? Olha, eu acho que, apesar de ser dois treinadores que têm um lado ofensivo muito em prática no seu trabalho, são dois treinadores completamente diferentes, o Diniz gosta de colocar praticamente todo o time do lado da bola, o Dorival não, já gosta de explorar os pontos no mano a mano, jogar com profundidade, mas a gente está tentando entender coisas que a gente faz normalmente no dia a dia também, com o Diniz era um pouquinho mais diferente, porque o Diniz tem as suas particularidades, mas com o Dorival a gente já trabalhou bastante, tem bastante vídeo que a gente já acompanhou essa semana do que ele gosta de fazer, de, enfim, jogar com três, com a linha de quatro, coisas que ele está planejando aí, a gente ainda não sabe de verdade como que a gente vai entrar, estamos nos preparando para duas, três maneiras que ele vem nos preparando e a gente espera conseguir jogar bem, todos individualmente, coletivamente, fazer um grande jogo, porque é digno de seleção brasileira. Bruno? Cara, eu viajo ininterruptamente há mais de 20 anos com a seleção brasileira, já vi altos e baixos, mas nunca vi a seleção brasileira perder o prestígio, né? Te conheci em Armênia e em Bucaramanga. E a prova disso acho que é a venda dos ingressos em um Wembley, todos vendidos, muito por conta do adversário que é o Brasil. Você conversando com jogadores que não são brasileiros, você acha que a seleção brasileira perdeu em algum momento prestígio? De jeito maneira, de jeito maneira, acho que antes da Copa, como eu te falei, temos jogadores ingleses, eles davam todos o Brasil como favorito, acho que o Brasil sempre onde vai estar vai ser o favorito por toda a sua história, por todos os grandes jogadores que tiveram, por tudo que representa em nível mundial, acho que a seleção brasileira nunca vai perder o prestígio, eles respeitam bastante a seleção brasileira, como eu te falei, falei aqui antes, eles também não veem a hora de poder jogar contra o Brasil, caramba, vai ser um grande jogo, então eles estão querendo muito jogar esse jogo, assim como a gente, acho que o prestígio da seleção brasileira jamais vai perder cinco mundiais e vamos em busca do seis, se Deus quiser, mas um projeto novo, estamos reformulando a nossa seleção, acredito que a gente ainda vai dar muitos frutos pela frente. Bruno, boa tarde, aqui, Thiago Leme, Band, Band Sports. Bruno, o que a vinda para o futebol inglês agregou na sua carreira, como desenvolvimento mesmo, como jogador, você sai do Lyon, vem para o Newcastle e se você se vê no futebol inglês, não sei se para sempre, mas por muito tempo, ou se você ainda busca de repente novos ares dentro da Europa? Olha, é difícil, mas sempre foi meu sonho jogar aqui, sempre acompanhei a Premier League, sempre foi meu sonho de estar aqui, acho que desde quando eu estou no Newcastle, tudo vem indo muito bem na minha vida, profissional, pessoal, estou muito feliz de estar jogando entre os melhores, na melhor liga do mundo, sem dúvida, dizer se, enfim, planejo jogando aqui há muito tempo, mas tenho outros objetivos também, de mudar ainda, mas isso é uma questão mais para o futuro, estou muito feliz de estar aqui na liga. Bruno, boa tarde, aqui mais para o centro, Fred Caldeira da TNT Sports, você está chegando próximo da marca de 20 jogos com a seleção brasileira, eu queria primeiro te pedir para você fazer uma autoavaliação, se você já viu o Bruno do Newcastle na seleção e segundo, se é possível a gente ver o Bruno do Newcastle na seleção com tantas trocas de treinador e também te pedir para avaliar a diferença de intensidade de jogo do futebol entre seleções e do que você vive nessa Premier League que não para nenhum segundo. Olha, é estranho falar porque até na seleção, minha primeira convocação foi em 2020, também em 2024, 20 jogos, eu espero muito mais, eu quero poder dar continuidade no meu trabalho, acho que com certeza vocês vão ver o Bruno do Newcastle aqui na seleção, é só o tempo de adaptar, de ter mais minutos, de jogar, enfim, acho que nesses últimos jogos, apesar dos 20 jogos, tenho 6 ou 7 de assistência, já tenho um gol com a camisa da seleção, acredito que com o professor Dorival, coisas que a gente pratica mais no dia a dia é importante para mim, são coisas que eu sou habituado a fazer no meu clube também, acredito que que possa ser e sem dúvida, eu acho que daqui para frente vocês vão conseguir ver o Bruno do Newcastle na seleção brasileira porque são coisas que se assimilham mais que a gente faz no dia a dia. Bruno, tudo bem, bom dia, Felipe Brizola do Esporte da Globo. O Dorival teve alguma conversa específica com você, do que ele espera de você em campo, de posicionamento, porque na ausência do Casimir, obviamente que fica assim uma especulação quem que vai fazer o 5 ou o 6, como vocês falam aqui na Inglaterra e a gente gostaria de entender se pelo que você já pôde acompanhar, como é que o Brasil deve se organizar nesse meio campo, o que você pode falar para a gente? Olha, eu tive algumas conversas com o Dorival quando ele teve a sua passagem aqui na Europa ele conversou comigo, a gente se encontrou, ele assistiu acho que dois jogos meus, então a gente tem uma boa relação, conversamos bastante, ele sabe que ele pode me usar de primeiro, de segundo, terceiro, homem do meio campo, não sei ainda como ele vai fazer porque eu acho que ele ainda não definiu a maneira que ele vai jogar, se com linha de 3, com linha de 4, a gente está treinando para as duas opções, mas o que eu posso garantir é que se eu atuar, eu vou atuar no meio campo. Bruno, aqui ó, no fundo, boa tarde, Lucas, canal BTB Esporte, Bruno, você é um cara jovem, porém experiente, já teve Copa do Mundo no seu currículo e tudo mais, como que a sua experiência pode passar para jogadores como, por exemplo, Galeno, que está chegando agora, Pepe, Savinho, também que é jovem, como que você pode passar essa experiência visto que vai ser Brasil e Inglaterra e Brasil e Espanha, dois jogos complicados e times que também disputam o Copa do Mundo e tudo mais, como a sua experiência pode pegar e ajudar esses jogadores jovens que estão chegando nesse momento? Eu acho que é tentar deixar os mais novos se sentirem como eles se sentem no clube, brincar fora de campo, dar confiança para eles, incentivar, não pegar muito no pé, deixar eles livres para poder jogar, desempenhar, é fazer o que está fazendo no clube, porque foi o resultado que trouxe para a seleção, é ajudar eles da melhor maneira possível, apesar de ser novo como você falou, já me sinto um pouco experiente aqui, como eu te falei, minha primeira convocação foi em 2020, então já posso falar um pouco mais, para mim também está sendo bom isso, estou me sentindo cada vez mais em casa, feliz demais de poder estar aqui mais uma vez com um novo treinador, é ajudar eles, não colocar muita pressão, incentivar eles a ir para cima, fazer o que eles fazem no clube, que com certeza é o segredo para dar bem na seleção. O Paraná te abraça, Bruno Guimarães, prazer te ver, de volta, você deixou saudades lá, vestindo a camisa do atleta, fez grandes amigos, e deixa assim, um nível de amizade impressionante, pessoal, que é muito bem lá. Então, representando todos os seus amigos, perguntaria a você, você fala em duas linhas, uma de três, uma de quatro, na linha de três, pelo jeito que se falou aqui, André, Paquetá e Bruno, é um trio perfeito para o jogo contra a Inglaterra? Olha, perfeito eu não posso falar, são três grandes jogadores, o perfeito só existe para o treinador, ele que vai escolher melhores as peças, são dois grandes jogadores, vamos ver como ele vai planejar ir para os dois jogos, a nossa responsabilidade é de quem estiver em campo honrar da melhor maneira a camisa da seleção brasileira e ganhar os jogos. Bruno, boa tarde aqui, Canha Mota, Globo Esporte, a gente fala muito da vaga do Casemiro, mas tem muitos jogadores que são capazes de fazer o cinco, o oito, o dez, que maneira que tendo você, João, Douglas, Paquetá e Andréas também descem bem e apoiam bem, esse meio de campo tem tudo a ser, tende a ser muito mais móvel do que estático com posições bem definidas e uma pauta especial que peço autorização para fazer, essa panela 021 que tem aqui na seleção agora, meio campistas, como é que é essa resenha ali entre vocês? Obrigado. Olha, eu acho que no futebol moderno de hoje não existe mais aquele cinco, que só marca, que vai defender, que só vai proteger as águas, o cinco hoje tem um papel de desbloquear ali a primeira linha, a segunda, de funcionar os pontos e jogar por dentro, então acredito que hoje disso não existe mais um cinco, oito, um dez, é tudo meio campista, todo mundo marca, todo mundo defende e essa questão 021 é verdade, o Paquetá tem uma relação ótima com ele, é um dos meus melhores amigos, o Douglas a gente foi campeão olímpico junto, o Joãozinho, estou pegando no pé dele aí bastante, brincando com ele, então é legal, o Rio de Janeiro está comandando aí o meio campo aí, então está sendo legal demais, estamos felizes dos jogadores que estão aqui, dos mais novos que estão chegando, estamos se sentindo verdadeiramente bem como um grupo. Muito bem, acompanhamos aí então um bom trecho da entrevista do Bruno Guimarães. E está aí a coletiva de Douglas Luiz pela seleção brasileira que fala que vai ser um grande confronto, não vê a hora de chegar e não revela a escalação de Dorival Júnior, ainda é um mistério, mas esperamos que seja um bom jogo aí que Dorival Júnior sabe o que faz, também Bruno Guimarães falou sobre a emoção de jogar, vai ser um grande confronto aí, tomara que o Brasil consiga um bom jogo, resultado porque está na hora. Um abraço a todos, deixe um joinha, se inscreva para dar uma moral, até o próximo vídeo.